Olá, olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz para mais aí um tema, um vídeo no nosso canal. Hoje, fazendo um pouco diferente, né, do que de costume, vocês estão acostumados sempre a eu colocar aqui as cartas, mas hoje eu tô querendo fazer um pouquinho diferente. Deixa eu arrumar aqui as minhas coisinhas aqui. Aqui no vídeo, acho que ficou melhor assim. É, tentando fazer um pouco diferente, trazendo pra vocês aí algumas notícias, algumas informações, né, algumas tretas que a gente vê aí no meio dos famosos, nesse mundo de entretenimento, nesse mundo dos famosos. E a gente vai começar falando sobre o Artupiculi, né. Artupiculi que é querido aí da galera, né, que todo mundo conhece, que foi do BBB 2021. É, e teve aí um romance com a Carla Dias, teve um monte de situações difíceis, eles tentaram um romance, mas parece que a coisa não deu muito certo. E também, assim, depois a Carla Dias, ela iniciou um relacionamento com o Felipe Beccari, e existe todo esse conflito aí entre eles, o Arthur, né, até onde a gente sabe, Arthur passou um período aí sofrendo um pouco, né, por essa questão aí da separação de Carla Dias. E a gente acompanhou em algumas tiragens, né, Carla Dias ainda em dúvida, Carla Dias e o Felipe Beccari, ela resolveu escolher o Felipe Beccari, e ela tem traçado o caminho dela, né. Tem um comentário aí no canal, que eu achei muito interessante, eu não sei nem quem foi, eu não gravei o nome da seguidora, mas ela disse assim, ah, a Carla, por orgulho, né, escolheu seu caminho e não volta atrás, né, e não consegue voltar atrás, né. Então, na vida, a gente colhe aquilo que a gente planta, né, e a gente escolhe as nossas sementes, a gente tem o poder das escolhas, né. Então, Carla Dias tem feito as suas escolhas, a gente sabe, né, até mesmo porque a gente acompanha desde o início dessa confusão toda, que ainda existia um sentimento entre Carla e Arthur, por trás aí das mídias, ou havia até um contato e tal, porém, a situação entre os dois parece cada dia mais complicada, mais difícil, né, a Carla ainda com o Felipe Beccari, aí o pessoal, aí entra o Felipe Beccari no meio, aquela confusão toda de Arthur com o Felipe Beccari, né, ele, o Felipe foi a um podcast, tocou aí indiretamente, mas todo mundo entendeu que ele, né, falou que o Arthur era um BA, BACA, né, então, isso gerou um certo conflito, o Arthur não gostou, claro, é óbvio quem gostaria, né, ninguém gostaria, e aí as coisas estão nesse perto, falou que era melhor ele se preocupar com a vida dele, ir trabalhar, né, e disse que tava tocando o barco dele, tá. Isso é o que a mídia mostra, isso é o que as notícias nos mostram. Bom, por que que eu vim também ter essa conversa com vocês, dei toda essa introdução? porque tá surgindo aí, né, depois dessa confusão com o Beccari, um comentário de que Arthur Piccoli, eu até anotei aqui, gente, peraí, fiz uma pauta, tá, peraí, agora que eu vou ler. Que o Arthur Piccoli, ele foi visto aqui no Rio de Janeiro com uma morena, né, uma morena que se chama Marina, Marina Cunha, é uma nutricionista, ele foi visto aí, aqui na Barra da Tijuca, eu falo aqui, porque eu também sou do Rio de Janeiro, ele foi visto e fotografado com ela, uma morena muito bonita, por sinal, também, e de mãos dadas, passeando, enfim, Arthur Piccoli tentando as deles, né, as dele, né, claro. E sempre envolvido aí nas confusões, porém, Arthur Piccoli, né, participando aí desse carnaval, ele que teve aí em São Paulo, no Anhambi, junto com vários BBBs, aí numa entrevista eu li que ele falava aqui, ó, pô, tá chovendo gente na minha horta, né, tem muita gente atrás, tem muita gente querendo, então, assim, ele quis dizer o quê? Que opções que não faltam para ele. Então, com essa declaração, a gente observa que não existe ainda no coração dele nada certo, nada fixo, né. Então, a gente vem trazer aí essas informações a respeito de Arthur Piccoli, né, que parece que tá na mídia aí a Marina Cunha como um forte aí indício de um EFER com ela, mas nada ainda certo, nada ainda pra a gente se preocupar e olhar as cartas por enquanto. Então, eu quis trazer esse vídeo com essas informações pra vocês de Arthur, por enquanto, Arthur tá curtindo a vida, né, tá tentando deixar pra trás algumas situações embaraçosas, difíceis, né, ele também que passou aquela situação com o Pablo Vittar, que falaram dele, enfim, aquele estrela é tudo. Então, ele tá tentando virar as páginas, tá tentando ser feliz, né. Então, a gente vai continuar aqui acompanhando as coisas de Arthur e a gente trouxe aí pra vocês essas informações de que Arthur, apesar de falarem aí que ele tá tendo alguma coisa a mais com a Marina, por enquanto é tudo muito, é, são cogitações, né, realmente tem foto dele com a moça, mas não sei, a gente não sabe o que exatamente é, se a coisa é pra valer ou não. Por enquanto, pelas declarações dele aí para a mídia no Carnaval, é que tá chovendo na horta dele, ele tá sozinho por enquanto, porque na horta dele tá chovendo, ou seja, tem muita gente dando em cima, né. Então, eu quis trazer esse vídeo com essas informações de Arthur, né, com a Marina e como ele está agora tentando se desvincular e se desvencilhar desses últimos acontecimentos com o Pablo Vittar, Felipe Beccari, né. E vamos continuar acompanhando assim que tiver novas informações, qualquer detalhe novo, eu gravo um novo vídeo, tá. Conversando com vocês, trazendo pra vocês notícias, seja de Arthur ou de qualquer outro famoso que surgir aí coisas interessantes, tá bom. Então, se você gostou aqui dessa conversa, se você gostou dessas informações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá. Compartilhe o vídeo e vambora aí, é, ver cada vez mais notícias, né, dos famosos, desse mundo aí do entretenimento, que é isso que a gente gosta. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.